Vem cá, Brisa. Toma. Toma, Brisa. Vem, miga. Brisa, cadê Brisa? Ficou triste porque Samuel está papagueja? Brisa, cadê Brisa? E Bidu também tá triste. Tá triste, Bidu. E Bidu tá triste. Brisa, você tá aí. Ninguém tá te vendo aí no tapete, não. Vem cá. Vem, Brisa. Vem cá, Brisa. Vem, miga. Vem, miga. Bora. Bora pra rua. Bora, Brisa. Vem. Corre, corre. Corre, Brisa. Vem, vem, vem. Ah, Samuel. Vem, Samuel. Vem, Esther. Vem, Esther. Vem, Samuel. Bora, bora, bora. Vem, miga. Cadê, miga? Cadê, miga? Brisa? Ih, caí na danada. Bora, 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 bora. Vem, Brisa. Bora, Bidu. Essas caíram, Brisa. Vem, Brisa. Essas caíram, Brisa. Vem, Brisa. Tá escuro aí, Brisa. Vem. Vem, Brisa. Bidu. Cadê, Bidu? Bora, Brisa. Vem. Bora, Brisa. Bora, Brisa. Bora pra fora. Bora. Vou abrir o portão. Vem, Brisa. Vou te pegar. Vou pegar, Brisa. Vou pegar, Brisa. Vou pegar, Brisa. Vou pegar, Brisa. Tá escuro, Brisa. Vem. Vem, Brisa. Vem, Brisa. Eu vou pegar, Brisa. Eu vou pegar, Brisa. Corre. Eu vou pegar, Brisa. Eu vou pegar, Brisa. Cadê, Brisa? Cadê, Brisa? Cadê, Brisa? aqui eu vejo a pisa vem, pisa vem, pisa, vem, bora, bora, bora bora, bora, bora